Ação contra advogado português acusado de matar brasileira será transferida para Portugal. A decisão é do Superior Tribunal de Justiça. O ministro do STJ, Sebastião Reis Jr., manteve a decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro que determinou a transferência para Portugal da ação que apura suposto crime de homicídio cometido no Brasil por um advogado português contra uma mulher brasileira. De acordo com o processo, o advogado teria viajado de Portugal para o Brasil depois que a mulher brasileira se negou a assinar documentos que o isentavam de uma fraude envolvendo a herança do primeiro marido, que já faleceu e que também era português. Aqui no Brasil, o advogado teria marcado um encontro com a mulher e é executado a tiros. Depois do crime que aconteceu em 2009, o advogado retornou para Portugal. O Ministério Público do Rio de Janeiro pediu a remessa do processo para Portugal com o objetivo de evitar a impunidade do réu. O pedido foi aceito pelo Tribunal Fluminense, baseado no Tratado de Extradição entre Brasil e Portugal, que prevê a possibilidade de remessa da ação nos casos em que seja impossível a extradição. A defesa recorreu ao STJ, onde alegou que o Tratado entre Brasil e Portugal prevê a possibilidade de transferência de réus condenados em casos específicos. Mas o ministro Sebastião Reis Jr. afirmou ser impossível a avaliação do ordenamento jurídico português e a análise pelo STJ do Tratado de Extradição. Diante disso, o ministro manteve a decisão de transferir para Portugal a ação penal contra o advogado.